O que acontece quando você toma óleo de peixe todos os dias? Imagine-se com um coração mais saudável, uma mente afiada, uma visão nítida e articulações flexíveis. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Mas acredite, os benefícios do óleo de peixe são reais e podem fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. Neste vídeo, vamos explorar os efeitos surpreendentes que o óleo de peixe pode ter no seu corpo quando consumido diariamente. Prepare-se para descobrir como essa simples atitude pode abrir as portas para uma vida mais saudável e vibrante. Mas, antes de mergulharmos nesse universo de benefícios, é importante ressaltar que sempre é recomendado buscar a orientação de um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação. Cada pessoa é única e tem necessidades individuais. Por isso, é essencial receber orientações adequadas. Agora, você está pronto para explorar os segredos que o óleo de peixe tem a revelar? Prepare-se para se surpreender com os resultados que podem acontecer quando você toma óleo de peixe todos os dias. Agora, vamos lá! Número 1. Melhora a saúde cardiovascular. O óleo de peixe é rico em ômega 3 e ácidos que desempenham um papel crucial na saúde do coração. Esses ácidos graxos ajudam a reduzir os níveis de triglicerídeos, um tipo de gordura no sangue que pode aumentar o risco de doenças cardíacas. Além disso, eles também podem diminuir a pressão arterial, melhorar a função cardíaca e reduzir a formação de placas nas artérias, contribuindo para a saúde cardiovascular geral. Número 2. Fortalece o sistema imunológico. Os ácidos graxos ômega 3 presentes no óleo de peixe têm propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a modular a resposta imunológica do corpo. Isso significa que eles podem ajudar a reduzir a inflamação no organismo e fortalecer o sistema imunológico, tornando-o mais resistente a infecções e doenças. Número 3. Promove a saúde cerebral. O cérebro é composto principalmente de gordura e os ácidos graxos ômega 3 são essenciais para o seu desenvolvimento e funcionamento adequado. Eles desempenham um papel vital na formação das membranas celulares do cérebro e na transmissão de sinais entre células cerebrais. Estudos mostram que a suplementação de óleo de peixe pode melhorar a memória, o foco e reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer. Número 4. Alivia a inflamação. A inflamação crônica está associada a uma série de condições de saúde, como artrite, doenças cardiovasculares e até mesmo certos tipos de câncer. O óleo de peixe, por conter propriedades anti-inflamatórias, pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo. Isso pode proporcionar alívio para pessoas que sofrem de condições inflamatórias, como artrite reumatoide, reduzindo a dor e a rigidez nas articulações. Número 5. Melhora a saúde ocular. As substâncias presentes no óleo de peixe desempenham um papel crucial na saúde dos olhos. O DHA, em particular, é encontrado em altas concentrações na retina. A suplementação de óleo de peixe pode ajudar a prevenir a degeneração macular relacionada à idade, que é uma das principais causas de perda de visão em adultos mais velhos. Além disso, o óleo de peixe também pode melhorar a síndrome do olho seco, reduzindo a irritação e o desconforto ocular. Número 6. Contribui para a saúde da pele. O óleo de peixe tem uma propriedade hidratante e pode melhorar a saúde da pele. Sendo assim, ele pode ajudar a manter a pele hidratada, reduzir a vermelhidão e a inflamação, além de promover cicatrização de feridas. O óleo de peixe também pode ajudar a prevenir o envelhecimento precoce da pele, combatendo os danos causados pelos radicais livres. Número 7. Regula o humor e combate a depressão. Estudos mostram uma ligação entre a deficiência de ômega 3 e distúrbios do humor, como a depressão. Isso quer dizer que os ácidos presentes no óleo de peixe desempenham um papel importante na saúde mental e no bem-estar emocional. Eles podem ajudar a regular os níveis de neurotransmissores, como a serotonina, que estão envolvidos no controle do humor. A suplementação de óleo de peixe pode reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, melhorando a saúde mental. Número 8. Melhora a saúde das articulações. Condições como a artrite são caracterizadas por inflamação e dor nas articulações. Os ácidos do tipo 3 presentes no óleo de peixe têm propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação nas articulações, aliviando a dor e a rigidez. A suplementação de óleo de peixe pode ser benéfica para pessoas que sofrem de artrite reumatoide e outras doenças articulares. Existem algumas opções para consumir óleo de peixe. A mais comum é através de suplementos em forma de cápsulas ou líquidos concentrados. Esses suplementos são convenientes e geralmente têm uma dosagem padronizada de ômega 3. Além disso, o óleo de peixe também pode ser consumido através da alimentação, incluindo peixes gordurosos em sua dieta, como salmão, sardinha e atum. Em conclusão, o óleo de peixe oferece uma ampla gama de benefícios para a saúde. Desde a melhora da saúde cardiovascular até a promoção da saúde cerebral e a redução da inflamação. Esse suplemento pode ser uma adição valiosa à sua rotina diária. No entanto, lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação. Especialmente se você tiver condições médicas específicas ou estiver tomando medicamentos. Gostaríamos de agradecer a todos vocês por nos acompanharem neste vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber mais informações sobre saúde e bem-estar. Se tiver alguma dúvida ou comentário, não hesite em deixá-los abaixo. Agradecemos pelo seu apoio contínuo. Agradecemos mais uma vez por assistir ao nosso vídeo. E esperamos vê-lo em nossos próximos conteúdos. Pela sua atenção, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho